Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal e dentro desse recipiente eu tenho 100 ml de água e vamos colocar 4 colheres de sopa de detergente. O detergente ele é desengordurante, ele é anti-odor, ele remove aí todas as sujeiras. Então mexemos aqui rapidamente e vamos colocar aqui uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, o que pode ser substituído aí pelo sal de cozinha. Mexe, mexe muito bem para ajudar a diluir um pouco aqui esse bicarbonato para a gente prosseguir aqui com a nossa receita. Feito isso você vai colocar uma colher de sopa de água oxigenada. Água oxigenada gente, ela ajuda a branquear, ela ajuda a remover as manchas, então ela é maravilhosa para limpeza e juntando aqui com os demais ingredientes ela fica ainda mais potencializada. Depois que você misturou muito bem, já está pronta aqui essa parte que a gente vai utilizar. Deixa ali de cantinho, pega lá aquela sua escova velha que você ia jogar no lixo, você trocou a escova né, comprou outra nova. Não joga ela fora não, essa escova ela tem tanta serventia gente que vocês não tem noção. Dá para limpar tanta coisa com ela, aqueles lugarzinhos que você não consegue limpar ela alcança né. Então aqui eu peguei uma vela, eu acendi, pode usar também um isqueiro e você vai esquentar aqui nessa parte aqui pessoal da escova né. E depois que você perceber que ela está mole, você vai envergar ela assim e vai segurar até ela esfriar. Se você quiser que ela esfria mais rápido, coloca debaixo da água depois que você esquentou, que virou assim. Ela endurece na mesma da hora, bem mais rápido. E aí depois que ela endureceu gente, olha ficou do jeitinho que eu quis, vamos lá para passar a dica para vocês. Eu estou aqui no meu banheiro, vaso sanitário, eu sei que a gente limpa o banheiro né, e por mais que a gente limpa, fica esses cantinhos sem limpar gente, com aquela outra escova tradicional do banheiro ela não consegue limpar essas bordas aqui do vaso né. Então você fazendo assim gente, é uma ótima dica, porque aqui ajunta muita sujeira. Olha só para vocês verem, tem uma noção, tanto de sujeira que sai daqui de dentro. Então é muito importante a gente limpar aqui dentro também né, para não acumular né, deixar bem limpo, porque aquela outra escova ela não limpa gente. E aí você depois só dá a descarga que toda a sujeira vai descer pela privada abaixo. Fica limpo o banheiro, tira totalmente essas impurezas. E aí depois você joga um desinfetante lá dentro do seu vaso, para manter o perfume né, e ficar tudo ok. Passa essa dica para suas amigas se você gostou, e já deixa o like. Se ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, não esquece também de ativar o sininho, porque é muito importante para receber as notificações de vídeos novos aqui do canal. Todos os dias tem vídeos novos aqui para vocês, dois vídeos por dia. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo aqui. E esse é o resultado gente, o vaso ele ficou limpinho, branquinho né, e sem sujeira. Então faz aí e depois volta aqui para me dar o seu feedback, o que você achou. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.